Nós vamos agora, política regional, os bastidores da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto, onde está Robson Riz, que traz os destaques da sessão de ontem. Boa tarde, Robson! Olá, meu amigo Sandro Pires, uma boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores que estão aí nos acompanhando. Vamos ao nosso resumo semanal, tudo o que aconteceu aí na terça-feira, dia de sessão na Câmara aqui de São José do Rio Preto, toda terça-feira a partir das 14 horas, a gente convida a população para acompanhar ou pessoalmente pela internet, verificar toda a movimentação, os projetos, mas quem não tem oportunidade a gente traz aqui este resumo. Na 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal, os vereadores analisaram e aprovaram em regime de urgência o projeto de lei do vereador doutor Renato Poupo, que cria no calendário oficial do município o mês de maio furta-cor, com ações e atuações proativas nos cuidados com a saúde mental das gestantes, partorientes e mamães jovens. Outros cinco projetos de lei foram aprovados em segunda discussão e votação pelo mérito. Foram aprovados os projetos de lei do vereador Paulo Paulera, que inclui no calendário de eventos de Rio Preto o passeio dos amigos do Distrito de Engenheiro Schmidt e também o projeto do vereador Bruno Marinho, que libera o espaço e autoriza a construção de pontos de ônibus com cobertura por empresas privadas da cidade. Em primeira votação pela legalidade, três projetos foram aprovados pelos parlamentares. Do vereador Júnior, que obriga a disponibilização de cadeiras de rodas nos parques públicos e privados na cidade de Rio Preto. Do vereador Anderson Branco, projeto que cria o Dia do Conservador, a ser comemorado no município de Rio Preto, anualmente no dia 10 de março. E depois, o projeto de lei da vereadora Cláudia de Juli, que cria a Semana do Lixo Zero, com ações que visam a conscientizar a população sobre a destinação correta dos resíduos sólidos. Por fim, o projeto de lei complementar do vereador Cabo Júlio Donizete, acabou não sendo votado pela ausência do autor no momento da votação. E o projeto do vereador Bruno Moura teve pedido de vista por uma sessão para melhorar a análise e eventuais alterações para melhorias no projeto, meu amigo Sandro Pires. A gente encerra por aqui e antes gostaria de mandar um abraço muito especial para o Senhor Jesus do bairro Maria Lúcia, região norte, aqui de São José do Rio Preto, que é teu fã, meu amigo Sandro Pires. Está sempre acompanhando a programação aí, super feliz. Ele que é, o Senhor Jesus é pintor, ele que está lá na pastelaria, lá da Yasmin, toda a família assistindo, os moradores ali, quando a gente está aí pelas ruas, o pessoal manda um abraço lá para o Sandro Pires e toda a equipe, está bom, meu irmão? Está certo, Senhor Jesus, Yasmin, todo o pessoal aí da região norte aqui de Rio Preto, toda a Rio Preto, toda a nossa região, o pessoal sempre abraça aqui o jornalismo do SBT Interior. Muito obrigado, Robson, pela sua participação.